AQUELA ROSA Como as outras flores que você me deu Lembro de mim quando o bloco passou Você sorrindo jogou aquela flor É o que na hora o violão tocava Lhe joguei um beijo e suspirei de amor Deste um adeus e teu bloco sumiu Meu coração acelerou, também partiu Pensei comigo vai ser minha amada Minha namorada, meu divino amor Você cantava no bloco das flores Trocava eu no bloco dos amores Na quarta-feira ficou um só bloco Faz um ano, hoje dura o nosso amor Teste um adeus e teu bloco sumiu Meu coração acelerou, também partiu Pensei comigo vai ser minha amada Minha namorada, minha namorada, meu divino amor Você cantava no bloco das flores Trocava eu no bloco dos amores Na quarta-feira ficou um só bloco Faz um ano, hoje dura o nosso amor Faz um ano, hoje dura o nosso amor Minha namorada, meu divino amor Faz um ano, hoje dura o nosso amor Minha namorada, meu divino amor Minha namorada, meu divino amor Faz um ano, hoje dura o nosso amor Achei bom, bonito, meu amor Brincar Ciranda as maneiras Vem cá, cirandeiras Vem te abalançar Eu ia pra boa viagem A minha namorada Tava morando em candeia Eu ia pra boa viagem A minha namorada Tava morando em candeia Não vá, morena Morena lá que no mar tem areia Mandei fazer uma casa de farinha Vem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa o sol Oi, passa a chuva Oi, passa o vento Só não passa o movimento Do cirandeiro a rodar Ó, cirandeiro Ó, cirandeiro Ó, a pedra do teu anel Brilha mais do que o sol Ó, cirandeiro Ó, cirandeiro Ó, a pedra do teu anel Brilha mais do que o sol Ponta de pedra Tem muito coqueiro E cada sítio daquele tem um dono Embora pague imposto todo ano Nas maré morta a vida é boa Pois pra ele Que vê bonito no tempo das emboscadas A vida passa nas águas fazendo selo Que vê bonito no tempo das trovoadas Nas maré mortas Nas maré morta a vida é boa Pois pra ele Essa ciranda quem me deu Foi linha que mora na areia de Itamaracá Essa ciranda quem me deu Foi linha que mora na areia de Itamaracá Vim de Recife Um rapaz me perguntou se na ciranda que eu fosse tinha muita morena Vim de Recife Vim de Recife Um rapaz me perguntou se na ciranda que eu fosse tinha muita morena Eu disse tem muita morena mulata Dessa aqui a morte mata e depois chora com pena Essa ciranda quem me deu foi linha que mora na areia de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi linha que mora na areia de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi linha que mora na areia de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi linha que mora na areia de Itamaracá Obrigado.